E aí galera, paz e bem, meu nome é Alex Rodrigues, esse é o canal Momento de Louvor e hoje eu vou trazer uma música do Fred Gilson, espero que vocês gostem então deixe de assinar, inscrito e se inscrever no canal, compartilha, comenta, deixa like e vamos lá, espero que vocês gostem porque eu trouxe um pouco para o meu modo de cantar então, vamos lá Piscador de homens, farei de ti Te conduzirei ao reino do meu Pai A face do Pai é essa que olha pra ti Pois quem me vê Vê ao Pai Se mal filho te chonas, tu me amas Sim Senhor, tu sabes que sou teu amigo Se mal filho te chonas, tu me amas Sim Senhor, tu sabes que eu te amo Se mal filho te chonas, tu me amas Sim Senhor, tu sabes que eu te amas Se mal filho te chonas, tu me amas Senhor, tu me amas Senhor, tu sabes que eu te amas Senhor, tu sabes que eu te amo Senhor, tu sabes tudo Senhor, tu sabes que eu te amas Apacenta o Pai Apacenta os minhas ovelhas Apacenta o meu repanho Apacenta o porteiro Apacenta as minhas ovelhas Apacenta o meu repanho Apacenta o porteiro Eu te amo, Jesus 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 Deus, Senhor, Tu sabes tudo, Senhor, Tu sabes que eu Te amo, Amém. Gente, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, Deus abençoe. Até a próxima!